Música O repórter justiça veio a sobradinho contar a história de mais uma pessoa que sonhava em ser servidora pública e virou empreendedora. A Viviane já vendeu salada de fruta e agora mexe com roupas infantis. Vem com a gente conhecer o depósito dela. E como a gente pode perceber aqui dentro é roupa infantil para tudo quanto é lardo. Tudo bem Viviane? Tudo jóia. Como que começou essa história toda aqui de vender roupas infantis? Então, quando eu comecei a planejar a gravidez dessa princesa, comecei a perceber que eram tudo valores anormais à minha realidade do momento. Então foi surgindo o interesse de começar a procurar fornecedores. Há quatro anos comecei a procurar fornecedores e vi que não precisava vender nesse valor tão exorbitante. Dá para a gente vender mais a valor popular. Música O valor que vier a mercadoria mais em conta é o valor que a gente repassa de desconto. Vamos dar um exemplo aqui. Uma peça dessa sai por quanto? Tamanho um aninho. Nós vendemos a R$16,00. Normalmente nas lojas, por ser dessa marca, desse modelinho, é R$39,00. Varia muito de local para local. Como que começou a sua história com o empreendedorismo? Comecei vendendo a salada. Vim para Brasília há 10 anos. Trabalhei em postos de gasolina, loja de vidros e persianas. Vendi durante um ano saladas de frutas, que eu me orgulho bastante, que foi onde eu comecei a ter um financeiro para poder investir. A intenção das roupas foi tentar investir, como meu marido trabalha em outro segmento, foi tentar começar sem custo. Então, tentar investir o mínimo possível e com as vendas e dobrando o total de mercadorias. Quantas peças aí você vende por mês? Ah, não tem como... É, no mínimo 5 mil conjuntinhos por mês. A gente faz de duas a três feiras por semana e cada feira normalmente é 600, 800 conjuntinhos. E a gente vende muito no atacado também. A gente vende bastante no atacado. Faz no atacado em consignação, tenta ajudar outras mães que começou como eu. E você está satisfeita com a escolha que você fez? Muito satisfeita, muito satisfeita. É um ramo excelente. Roupinha infantil perde muito rápido, então só se Deus quiser eu saio desse ramo. Mas, a princípio, estamos muito satisfeitos. E montar o próprio negócio é uma das formas escolhidas por quem procura uma alternativa depois de perder o emprego. O número de pessoas desocupadas no Brasil, segundo o IBGE, chegou a mais de 12 milhões de pessoas. Para falar sobre os impactos do desemprego na vida das pessoas, conversamos com a professora da Universidade de Brasília, a socióloga e antropóloga Marisa Veloso. Eu acho que isso vai causar um grande impacto político e cultural, porque as pessoas estão muito, digamos assim, tem muita crença ainda e muita demanda e muita expectativa em relação a um Estado provedor, a um Estado que estava garantido empregos, concursos públicos, estabilidades. Então, isso, para um certo número de pessoas, isso é um impacto muito negativo. A professora acredita que o momento delicado da economia pode fortalecer outros caminhos, menos tradicionais. E nós, a potencialidade que nós temos, que é uma sociedade muito criativa. É interessante porque é uma sociedade muito ao mesmo tempo um pouco improvisada, um pouco passiva, um pouco dependente desse Estado provedor. Mas nós temos outras características culturais que nos garantem algumas vantagens, como, por exemplo, a nossa imensa criatividade. Ouvimos também a Marilanes. Ela é coach, uma profissional especializada em auxiliar as pessoas na administração de suas carreiras. E é representante da Sociedade Brasileira de Coaching em Brasília. Ela conta que nos momentos de crise é preciso agir. As pessoas, no momento de crise, elas têm que tomar uma decisão. Não tem jeito. Elas não pensam, elas simplesmente fazem. E a diferença está aí. A oportunidade, ela acontece no momento que você faz alguma coisa. Que você entra em ação. Que você não tem medo. A profissional relembra a situação vivida por uma gestora que temia perder o emprego. A área em que ela atuava numa grande empresa ia ser terceirizada. Ao analisar o caso, foi tomada uma decisão, mesmo diante de muito medo. E foi percebendo que ela tinha competências para também ser uma candidata a ter a empresa que ia ser terceirizada. E a primeira coisa que ela tinha que fazer era falar com o diretor daquela empresa. Com o presidente daquela empresa. Uma coisa que ela nunca tinha feito. Que ela sequer tinha cumprimentado. E ela considerou isso o maior desafio. É ter coragem para fazer isso. E ela, a gente trabalhou isso aqui, tivemos esse medo. E ela falou e se apresentou claramente a pretensão dela. Ele concordou que ela concorresse. E a partir daí a gente fez um planejamento. Inclusive financeiro, de pessoas. Um planejamento para ela montar essa empresa. Hoje ela não só é a terceirizada dessa empresa. Como também ela tem outras empresas que ela trouxe do mesmo segmento para ela. E como administrar a vida financeira numa situação de desemprego? O Rogério Olegário é consultor financeiro. E ensina que o primeiro passo para passar por este momento difícil é aproveitar bem os recursos da rescisão. Nós estamos em um momento com 12 milhões de desempregados. Uma pessoa que se viu numa situação de desemprego, de forma repentina, e recebeu ali a indenização. De que forma que ela pode utilizar esses recursos? A primeira coisa que ela precisa fazer é fazer um belo de um enxugamento dos gastos. Enxugamento radical. Uma vez que ela não sabe quando ela receberá recursos novamente. Então, esses recursos recebidos por indenizações, ele deve durar o máximo possível. Para o especialista, esse pode ser o momento de fazer algo novo. Mas eu vejo a crise como uma oportunidade ou como alguém nos dando um empurrãozinho. E um empurrãozinho na direção certa costuma trazer resultados muito bons. Começar a enxergar o que está em volta de você e respirar, ter tranquilidade. Parece difícil, mas é preciso respirar para controlar as emoções e não entrar no looping do não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Porque o teu pensamento é que vai gerar as suas emoções, que vai gerar ações, que vai trazer resultados. Obrigado por assistir. Agora, o Repórter Justiça veio até uma empresa que tem mais de 50 anos no mercado de joias. A joalheria tradicional foi criada por seu Vander Tavares. A Tavares nasceu em Pato de Minas e depois se transferiu para Brasília. Durante muitos anos, o único foco da joalheria foi fazer um trabalho personalizado. O contato era o seguinte, nós recebíamos certa pessoa com o horário marcado. Nesse horário a gente destinava o tempo que ele tinha para explanar a respeito, o que ele pretendia para que seja feito ou que seja executado. Mas diante da concorrência e da crise econômica, a empresa familiar decidiu expandir os negócios. E nisso foi importante a participação do filho do seu Vander. O Alexandre sempre acompanhou o trabalho do pai. Todos os momentos, desde que eu nasci no caso, porque eu tenho 26 anos, até o presente momento. Mas assim, pode-se dizer que eu nasci dentro de comércio, né? E para participar mais ativamente da empresa, o Alexandre cursou publicidade. Ele chegou com novas ideias. Uma delas foi vender semijóias pela internet, um segmento que não era explorado pela joalheria. É, meu pai sempre trabalhou com joia. Ele sempre foi muito atuante na parte de joia. E de uns tempos para cá ele foi mudando o mix de produto dele para atender mais o mercado, né? E antes de entrar nesse mercado, o Alexandre fez um estudo. Vi várias empresas, como que elas trabalham. Cheguei a fazer várias compras, né? Na internet de coisas que eu nunca vou usar, de brinco, pulseira. Cheguei a comprar um monte de coisas para ver como é que era o atendimento. Se teve uma coisa que meu pai sempre frisou na empresa dele, é o atendimento. Tem que ter um atendimento assim, primoroso. E com e-commerce isso é um pouco difícil, porque você não tem aquela relação pessoal que você tem em uma loja física, por exemplo. Então, eu resolvi tentar mudar um pouco isso. As minhas primeiras entregas, por exemplo, eu fazia uma carta escrita à mão para a minha cliente, perguntando o que ela achou do produto, falava para ela me seguir nas redes sociais. Eram coisas que eu não vi outras empresas fazendo. E as ideias não pararam por aí. Eles decidiram investir na imagem jovem para renovar os clientes. Fizeram a parceria com uma blogueira e lançaram uma linha de produtos. A gente fez uma seleção de peças e a gente fez uma coleção assinada no nome dela. Então, foi muito bacana para as pessoas que acompanham nas redes sociais dela acompanharem a Tavares. Eu tive muitos seguidores no Instagram que vieram provenientes dela e foi muito bacana. Medidas que podem ajudar no momento difícil. Não é fácil manter um negócio rentável. Em 2015, 1 milhão e 800 mil empresas fecharam as portas no país. O resultado é mais do que o triplo do registrado em 2014. E mostra o tamanho da recessão vivida no meio empresarial. Busca até com seus próprios funcionários. Eles conhecem a empresa. Eles sabem onde está o problema. As pessoas são criativas. São as pessoas que vão gerar o resultado. Então, elas querem trabalhar numa empresa de sucesso. Ninguém quer trabalhar numa empresa que não dá resultado. A legislação possui formas de tentar impedir que uma empresa feche e deixe prejuízos. É a chamada recuperação judicial. Hoje em dia, no ordenamento, a lei de falências promove a possibilidade do empresário apresentar um plano de recuperação judicial. Nesse plano, ele vai apresentar um planejamento que vai constar todo o seu capital, o seu ativo, o seu passivo, as dívidas dos credores. E no bojo desse planejamento serão apresentadas as formas de pagamento. A recuperação judicial visa a manutenção da atividade empresária. Ou seja, enquanto a empresa se planeja para passar por aquele momento de dificuldade, ela também vai continuar produzindo, vai continuar gerando renda. Não vai afetar os trabalhadores que, porventura, constam ali da folha de pagamentos da empresa. E os próprios credores que têm a possibilidade também de receberem futuramente esses débitos. Só em último caso é pedida a falência da empresa. A falência é aquele pedido que o credor pode fazer contra uma empresa que esteja sendo executada, por exemplo, judicialmente e que, por exemplo, não embargue a execução, não apresente bens da penhora. Então, dentro dessas condições, o credor pode pedir ao juízo, ele vai desistir da execução individual e vai pedir ao juízo que decrete a falência daquela sociedade empresária. E esse juízo falimentar, ele vai fazer ali a liquidação efetiva da empresa, levando em consideração o patrimônio e as dívidas. Outro ponto destacado pelo advogado Carter Batista sobre o mundo empresarial é que não compensa ter um negócio na informalidade. Atualmente, até os pequenos têm opções acessíveis. Hoje em dia, com o Instituto do MEI, o Microempreendedor Individual, essa dificuldade praticamente não existe. Porque esse microempreendedor tem a oportunidade de formalizar o seu negócio, evita dor de cabeça, porque se ele continuar recebendo ali na pessoa física, ele pode ter um problema. A tributação na pessoa física é muito maior do que na pessoa jurídica. E no caso do MEI, especificamente, o que ocorre é que esse empreendedor, assim que ele formaliza, que ele dá entrada na documentação, ele pode ter um CNPJ, isso vai facilitar que ele faça, emita nota fiscal. E na qualidade de microempreendedor individual, ele terá a exenção dos impostos, do imposto de renda, do PIS e da COFINS, e vai pagar apenas uma taxa mensal, que ela varia entre R$ 50 e R$ 60, ou seja, é um valor baixo. Só que a lei, ela estabelece alguns requisitos. Ou seja, o faturamento desse microempreendedor, ele não pode ultrapassar um teto de R$ 60 mil. Ele pode ter até um empregado, que receba o salário base da categoria ou o salário mínimo, e pode, eventualmente, tocar esse negócio com essas condições. E até quem dá dicas toma algumas medidas. O Rogério Olegário, consultor financeiro pessoal, conversou com os funcionários sobre este momento econômico. Com os seus funcionários, e que medidas você também adotou aqui na sua empresa, nesse momento de crise? O país está em crise, nós não vamos entrar nela. O que é que nós precisamos fazer? E aí, mudamos alguns processos, enxugamos gastos, investimos mais em propaganda para trazer mais clientes, para ajudar essas pessoas. E vamos voltar para a joalheria. Aqui, todos ficaram satisfeitos com as mudanças e com os resultados. Foi assim, instantâneo. Primeira postagem que ela fez, as pessoas já entraram em contato, já nos procuraram, já participaram do nosso coquetel. Eles vieram aqui, foi um resultado muito positivo e imediato. Eu fiquei até um pouco assustado, na verdade. Eu não imaginava que ia ser tão assim. Foi muito positivo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Você teria coragem de assumir uma empresa praticamente falida? Rodrigo e Tarso, e outros dois sócios, sim. Eles viram oportunidade em um doce negócio. O nosso brownie tem uma peculiaridade, ele não vai nozes, né? Todo brownie vai nozes. Mas é um bolinho tradicional. O nosso vem com recheio de doce de leite e cobertura de chocolate também. Os empresários conheceram os bolinhos quando crianças. Mas foi na faculdade de administração que eles souberam que a marca passava por dificuldades financeiras. E tiveram visão empresarial e coragem. Investiram apenas 50 mil reais para assumir o negócio. Eu acho que tem o quê da loucura da juventude, né? Eu tinha 21 anos na época. E também o senso de, acho que posso falar, pertencimento de que isso é meu, isso faz parte, de que somos bons para fazer isso virar. Se a gente ficou um ano e meio, dois anos, em situação muito complicada para conseguir tirar a empresa, nada acontece a noite por dia, muito trabalho mesmo. Os bolinhos individualmente custam 3 reais. A comercialização de um produto com preço pequeno não seria suficiente para manter uma loja em uma área nobre de Brasília. Estava na hora de inventar. Aprendendo um pouco com o produto, vendo como é que estavam as coisas, eu tenho essa formação em gastronomia também, a gente viu que tinha potencial para mais. A gente queria caminhar para outros formatos de trabalho. Então foi quando a gente abriu aqui a loja, pegou esse produto inicial que era o bolinho e criou diversas sobremesas, outras receitas com essa massa original. O grupo precisava reduzir o peso da distribuição do produto nos pontos de venda. A solução? Uma nova oportunidade de negócio. E aí vem a nossa ideia, vamos agregar outros produtos nessa rede logística e vamos criar uma distribuidora. Se uma determinada empresa passa a investir, passa a gerar um pouco mais de massa salarial, isso dinamiza outros setores e aí é uma sinergia. A nossa empresa de distribuição aumentou um pouco o mix de produtos de distribuição, então a gente começou a trabalhar com cervejas artesanais. Eu sempre brinco, ela era o patinho feio do grupo e hoje ela é talvez um dos negócios mais legais. A gente tem uma equipe só de uma galera jovem, a gente só contrata a ex-empresa júnior, o faturamento, hoje é um dos maiores faturamentos do grupo, então a distribuidora está aí crescendo. Empresário de verdade age em muitas frentes. Até uma cerveja de marca própria foi criada para harmonizar com o doce. É assim. Às vezes o Rodrigo está às voltas com as delícias da gastronomia. E em outro momento, em uma reunião com um sócio, de olho na expansão do negócio. Ao assumirem a empresa, pensaram em uma identidade para a marca. Surgiu o desejo inédito de se levantar contra a ditadura fitness. Uma conversa entre nós quatro, a gente chegou nisso. Caraca, o mundo está muito chato, a gente está achando que está tendo uma ditadura fitness aí, uma ditadura verde, não pode nada, não pode glúten, não pode lactose, não pode nada disso. E a gente acha que é possível ser saudável, se permitindo ali comer uma sobremesa, fazendo alguma coisa, claro, de forma regrada. A gente nunca fala, ah, a gente está lutando contra a dieta, a gente está lutando contra a salada. Não, de jeito nenhum. A gente está lutando contra a liberdade, as pessoas poderiam ter liberdade de escolha. O mundo está menos chato de que nada pode. Cara, você pode, você está lá fazendo esporte, você está comendo direitinho, você está fazendo suas coisas, você pode, você tem seu espaço, você tem sua liberdade. O manifesto está na parede da loja e as divertidas e provocadoras frases estampam as embalagens de alguns produtos. Fica o bom exemplo. É de olho na oportunidade, com a mente criativa e muito movimento o tempo todo, que se vai vencendo a crise. O que nós vimos em 2016 como já algum fôlego de recuperação do emprego, no comércio, a comercialização desses produtos, começa a haver um certo alento, começam a aparecer alguns saltos positivos em alguns ramos. A estudante de fisioterapia Nayara Bittencourt está pronta para mágica. Nayara virou a princesa Ana. A irmã dela, Natália, encarna outra personagem, a princesa Elsa. As personagens também são irmãs. Aqui estou eu, vendo a luz brilhar, tempestade e ver, o frio não vai mesmo me incomodar. Da telona para o parque da cidade em Brasília. As irmãs não estão a caminho de uma festa à fantasia. Os trajes e a maquiagem fazem parte do negócio inesperado, criado por causa de uma mudança no cabelo de uma delas. Sim, ela é normal e todo mundo falava por foto que ela parecia a Elsa. E aí tem uma amiga nossa que tem uma empresa de animação também. Aí ela deu a ideia, Natália, por que você não começa a ser a Elsa e eu a Ana, né? Porque vai dar super certo. Inevitável. No parque, as crianças percebem a presença das princesas. E aí? Mais de 25 personagens, mais de 15 animadores a gente vai ter que chamar mais, porque não está dando conta a quantidade de pessoas que a gente tem, né? Porque está aparecendo muita festa, muito cliente. Nos fins de semana, Natália e Nayara ganham dinheiro e fazem a alegria das crianças em festas de aniversário. Eu fico responsável pela agenda de personagens, né? Marco todos os personagens. A Natália fica com a tarefa de marcar animação e pintura. E o Valmir fica com a parte mais burocrática, né? Recibo, nota, ele faz as compras do material. Então, cada um com a sua tarefa para não dar choque, né? E para a gente poder dividir direitinho. Ali no parque, bem juntinho das crianças, Nayara e Natália mostram o porquê, de fato, fazem tanto sucesso. Oi, mãe. Ai, que lindo. E quantos anos você tem? Quatro. Quatro. Quatro aninhos. Eu vou tirar uma foto bem bonita. Nayara e Natália emocionam Luciana, que fica toda boba fotografando a sobrinha com as duas famosas. Para a criança, para a imaginação da criança. E eles ficam felizes quando estão perto de um personagem que eles gostam. Eu acho muito legal, eu gosto muito dessa fantasia. As empresárias cantam e alimentam a fantasia infantil, que torna esse momento ainda mais feliz para as meninas. Depois dessa demonstração recíproca de tanto carinho, como é que vai ficar a profissão de fisioterapeuta, hein, Nayara? Eu fico nesse impasse, né, qual que eu vou dar mais atenção, mas eu estou tentando seguir os dois e estudar, né, para a fisioterapia e continuar com a animação. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto